O GH, na verdade, é um hormônio que a gente produz normalmente, né? Então, a gente, durante a vida toda, a gente produz o GH em níveis normais para aquela faixa etária. Então, a mulher que está indo para a academia e quer ter o corpo bonito, ela tem que treinar e fazer a sua atividade física e isso vai fazer o nível de GH que ela tem e vai ser suficiente para ela manter a sua performance e ter o seu desenvolvimento ótimo. O uso de GH na mulher, ela tenta usar para tentar diminuir mais rápido o percentual de gordura, por exemplo. Por outro lado, o problema, o efeito colateral que ele pode dar, por exemplo, é a alteração de extremidades, né? Então, pode ter aumento de queixo, pode ter aumento dos dedos, aumento tanto do tamanho quanto da espessura, do dedo das mãos e dos pés. E mais importante que isso, seria a alteração do metabolismo da glicose. Então, a pessoa que não precisa de GH, que não tem deficiência de GH e que passa a aplicar o GH, você tem um aumento da resistência à ação da insulina. E esse aumento da resistência à insulina pode fazer com que essa paciente tenha um diabetes no momento que ela não teria nada. Então, um diabetes prematuro, um diabetes pelo uso do GH. Então, um diabetes, 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 A CIDADE NO BRASIL